Muito se comenta hoje, durante a epidemia do novo coronavírus, sobre a questão das vacinas. Qual é o melhor caminho a seguir? Por que nós não temos uma vacina ainda? Por que essas vacinas não vão estar, segundo a mídia especializada e até mesmo a classe médica, disponível nos próximos tempos? A questão toda é que as pessoas imaginam vacinas de uma maneira equivocada. A ideia antiga de vacinas em que se pegava um determinado patógeno, um vírus ou uma bactéria, se aquecia esse vírus, essa bactéria, se inativava esse vírus através de algum processo químico e se injetava através de uma injeção intramuscular no braço de alguém, isso pertence ao passado. Isso é como as primeiras vacinas foram feitas ainda na época do Gênero, 1780. As vacinas modernas não são feitas assim. Elas são feitas de fragmentos de vírus. E eles são recombinados, eles são colocados juntos para que possam gerar resposta imunológica ou, no jargão técnico, sejam imunogênicas, mas seguras. Então tem que gerar uma proteção, mas obviamente não pode causar uma doença. Bom, a questão toda é que as vacinas têm, na mesma proporção, uma participação de técnica e arte. Arte de escolher os fragmentos corretos do vírus que vão fazer essa função imunogênica sem serem nocivos. E técnica, porque isso tem que ser feito no laboratório com os mais altos padrões de qualidade. É uma coisa interessante, porque a palavra arte, na Antiga Grécia, ela se referia ao mesmo tempo ao que hoje nós conhecemos como arte, como pintura, como escultura, mas também as construções técnicas. Construir uma torre, construir uma ponte na Antiga Grécia também tinha o nome de arte. Então as vacinas, elas são, mais do que qualquer coisa, uma mistura de técnica e arte. É difícil você ter a vacina correta e isso, uma vez que for conseguido, vai demorar para entrar em processo fabril. Isso precisa ser testado e voluntários, passar por todas as etapas de segurança antes de chegar a cada um de nós. Quanto tempo isso vai levar? Em condições normais levaria cinco anos. Essa é a previsão. Temos vacinas todos os anos para influenza, mas essa é uma situação diferente. Influenza é um outro tipo de vírus que causa gripe comum e a gente já conhece bem como o vírus funciona. Existem postos de controle, de checagem distribuídos em boa parte do mundo para observar os novos tipos de influenza que surgem a cada ano. Para o coronavírus, o trabalho tem que sair do rascunho, ele tem que sair do zero. Então vai demorar mais tempo. Obviamente que existe uma enorme quantidade de esforços e recursos envolvidos agora no desenvolvimento de uma vacina para coronavírus. Dá para acelerar esse processo? Dá para reduzir esses cinco anos para um período menor? Provavelmente. Mas com segurança, pelo que eu conheço, eu já trabalhei num centro de virologia importante nos Estados Unidos, eu não acredito numa vacina disponível em pelo menos uns dois anos. Eu acho que esse seria um prazo até bastante otimista para termos uma vacina para o coronavírus. Então até lá, enquanto essa vacina não existir e como nós não temos remédios efetivos, o que existe é o cordão sanitário, o que existe são as medidas de saúde pública que cada um de nós tem que tomar na quarentena, evitando o contato muito próximo com os nossos entes queridos, com as pessoas em volta de nós. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, acesse Protetores da Pele ou Protetores da Vida e nos vemos. Tchau. Tchau.